Foi o que chamou a atenção nesse hospital aqui na cidade de Bezerros em relação a esse feto que foi encontrado. Vou conversar aqui com o delegado doutor Igor Nogueira, delegado titular na cidade de Bezerros. Doutor, como chegou a informação para o senhor, doutor? Primeiramente, boa noite. A informação chegou por meio de funcionários aqui da unidade hospitalar de Bezerros de que tinha sido localizado um feto no vaso sanitário do banheiro. É uma situação bem delicada, difícil de investigação, tendo em vista que muitos gestantes passaram naquele hospital e também não há certeza se esse aborto foi um aborto espontâneo ou se foi um aborto provocado. O certo é que esse feto foi localizado, os funcionários acharam estranho o mau funcionamento do banheiro e, ao se deparar, foram tentar normalizar o serviço do banheiro, se depararam com um feto de aproximadamente 20 semanas já sem vida no interior do vaso sanitário. O feto foi retirado, submetido a exame de corpo de delito e agora a Polícia Civil trabalha no intuito de localizar a gestante que acabou cometendo o aborto, ainda não se tem certeza se espontâneo ou se provocado. A grande probabilidade de ter sido um aborto provocado, tendo em vista o fato ser anônimo. O fato anônimo não teria motivo se fosse um aborto espontâneo para a gestante, para a mãe não ter buscado atendimento no hospital. Sabendo que é um grande crime, né? Exatamente. O aborto, por mais questões polêmicas que traga no Brasil, é crime. E ainda mais com o avançar já de semanas de gravidez. Então, a delegacia vai continuar as investigações para identificar essa mãe que provocou, se for realmente, se isso ficar realmente constatado pelo exame de corpo de delito, o aborto. Chamou a atenção nesse exato momento quando o pessoal descobriu, encontrou e fez o contato com o policiamento, né? Exatamente. Um fato muito inusitado. Os funcionários do hospital terem localizado um feto dentro do vaso sanitário do banheiro do hospital. Porque, querendo ou não, mostra um desinteresse, um desafeto dessa gestante pelo Nath morto, né? Pela eventual vida que viria a se consolidar. Não tendo de forma alguma comunicado ao hospital ou buscado qualquer tipo de atendimento. E informação também? Pessoal que tem conhecimento que procura aqui a delegacia, né? Com certeza. Quem tiver conhecimento, já temos a lista de gestantes que compareceram no hospital no dia. Estamos verificando a procedência do caso de uma por uma. Mas quem tiver mais informações, comunica à delegacia. A delegacia, com certeza, vai até o final da semana já ter o resultado final dessa investigação. Até porque, encontrando essa pessoa, então, pra saber também a motivação por que isso aconteceu, por que ela fez isso também, né? É, exatamente. Como cometeu, até se tem outras pessoas envolvidas. Já que a gente sabe que o aborto provocado tanto é crime para a mulher que permite ser submetida a um aborto, como também para aquela eventual terceira pessoa que auxilia na prática do aborto. Então, há muito ainda a ser esclarecido sobre essa situação de aborto. E a nossa intenção é que até o fim da semana se esclareça tudo para que seja penalizado e respondam de forma correta e de forma justa a esse crime que tanto comoveu os trabalhadores do hospital, como também muitas pessoas que se depararam com aquela situação bem traumática, que é você encontrar um feto no vaso sanitário. Ok, obrigado ao delegado doutor Igor Nogueira, aqui na cidade de Ibizinhos. Portanto, está aí, né? Chamou a atenção e quem tem informação, quem foi essa pessoa que procura aqui a delegacia. O delegado está querendo, na verdade, saber quem e não precisa se identificar. Basta eu vir aqui e passar essa informação.